BBC, BBC Frog É da Vignac, tá bom Gabriel do Borel, produziu, explodiu Diz que o coração gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta essa mina apaixonou É da golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas ela se iludiu com a gente Ah não, 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 não tô acreditando que eu tô escutando isso não Cês tão mentindo por aí, cês acham que eu não fico sabendo? Peraí que eu vou mandar real Chega de manzinho mudando todo esse beat Toda bonequinha é Hello Kitty Mas não fica preocupado, se chamei de namorada Que contando com você, acho que eu tenho mais uns 20 Onde eu quico, onde eu sento, eles me pedem em casamento Coração da mãe é grande, eu não tô perdendo tempo Onde eu quico, onde eu sento, eles me pedem em casamento Coração da mãe é grande, eu não tô perdendo tempo Senta dona, senta dona, senta dona Fala que eu sei sentimento Mas quando eu sento a paixão Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Ai que liga, ai caralho Ai que liga, ai caralho Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Ai que liga, ai caralho Ai que liga, ai que liga, ai que liga, ai caralho MC Frog, Davi Kenaipe, Luísa Souza, ai que liga, Gabriel do Borel, eu tô ligado Caralho, essa luz é foda, me apaixonei E aí, e aí, e aí Aí Lembrei da seta da gostosa que ainda não superei Aí bebi, depois liguei Lembrei da seta da gostosa que ainda não superei Bebe esse frog, da pequena Lançando mais uma novidade pra ela Lembrei da seta da gostosa que ainda não superei